Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui agradecer um presente que eu ganhei que é maravilhoso, é muito lindo. São esses caderninhos, olha, inteirinho, feito à mão. Perfeito, não é? Olha que lindo aqui pra prender as folhas. Achei muito maravilhoso. Queria agradecer a Graciela. Um beijo, Graciela, que você me mandou esses caderninhos do Brasil pra cá. Eu fiquei muito feliz mesmo, eu fiquei lisonjeada porque é tudo feito à mão inteirinho. Eu já sou sua fã. A Graciela é uma artista mesmo. Ela pinta quadros belíssimos. As coisas que ela faz, assim, são perfeitas. E ela mandou pra mim e eu fiquei, assim, muito, muito apaixonada. Tão bonito que é. Não tenho o que falar. Eu sou sua fã, Graciela. Eu sou sua fã de primeira. A Graciela, ela é uma prima que eu ganhei através do meu casamento com o meu marido. Ela é prima do meu marido. Então, eu considero como uma prima. E ela é muito especial, muito carinhosa. Então, ela me mandou esse, que é maravilhoso. Feito, assim, inteirinho à mão. Então, ela me deu esse e mandou mais esses aqui pros meus filhos, olha. Mandou esse pro meu filho e tiro. Olha que lindo que é. Cada detalhe. Isso é tudo amarrado, que prende os bloquinhos, né? E esse, lindo também, maravilhoso, pro meu filho Kenzo. Eu fiquei tão apaixonada, que é assim, aquela coisa, né? Você fala, que dó! Eu não vou usar isso aqui. Dá até dó de usar. Eu pensei que eu queria fazer uma coisa que ficasse o caderninho, que eu não precisasse me desfazer do caderninho. Sabe aquele caderninho que você escreve besteiras e aí depois uma hora você tem que jogar fora? Porque ele não tem nada, assim, escrito. É só coisa do dia a dia, alguma coisa. Então, eu não queria isso. Ela me disse, né? Ah, eu fiz um tamanho pequeno, assim, que dá pra colocar na bolsa. Pensei, colocar na bolsa? Que dó! Eu não vou colocar na bolsa. Eu tava vendo na internet, né? Principalmente no começo do ano, sobre o caderninho de gratidão. Eu vi tudo, pensei em fazer, mas passou. Eu tenho no meu Face, página da Louise Hay, que é uma mulher maravilhosa. Pra quem não conhece, vale a pena saber sobre ela. É uma pessoa que foi, assim, curada de um câncer. Somente com o agradecimento, somente com a gratidão, dando a forma de pensar. Então, ela, assim, maravilhosa. E tudo que ela escreve, vários livros ela já escreveu, são coisas, assim, que só fazem bem mesmo pra nossa alma. E, nesse dia, eu abri o meu Face e tava lá a Louise Hay falando que todos os dias ela escreve no caderninho de gratidão. E aí, eu pensei, nossa, eu vou fazer o caderninho de gratidão no caderninho que a Graziella me deu. Falei pros meus filhos também, então eles também começaram a fazer. Então, como é que funciona? Todos os dias, antes de dormir, de preferência, você vai escrever coisas que você se sente grata pelo que aconteceu durante o dia. Não precisa ser coisas grandiosas, porque, na verdade, a nossa vida é feita mesmo de pequenas coisas. E é nas pequenas coisas que estão as nossas alegrias, né? Eu acredito muito nisso, que é no simples, que é no dia a dia, naquilo que parece uma bobeira, que é o que te faz mais feliz, né? É tanta coisa boa que acontece pra gente, só que a gente tá tão na correria do dia a dia... Corre pra cá, busca os filhos, grava vídeo, edita vídeo, cuida da casa, faz um monte de coisa que a gente não percebe muitas vezes. Quanta coisa boa que encheu o nosso coração de gratidão aquele dia, passa, a gente não percebe. Talvez no momento a gente fique tocada e depois passa e a gente já esquece, já vem as tribulações do dia, então a gente acaba esquecendo, né? E isso é muito ruim, porque às vezes a gente tá triste com alguma coisa, por algum motivo, e nada faz a gente lembrar disso. Então eu acho que uma boa forma mesmo é ter no caderninho, porque nesses momentos que você tá assim triste, pensativo, não aconteceu isso, que eu queria que acontecesse, ah, não foi dessa forma, quando você olha o seu caderninho, você vai falando, nossa, quanta coisa boa que aconteceu até agora. Quanta coisa que eu tenho que agradecer mesmo de ter tido, porque aí depois você pode ler o que passou, e tanta coisa boa que aconteceu hoje, na hora que você vai escrever, que você olha e fala, nossa, quanta coisa boa que aconteceu comigo hoje, não foi só um dia ruim, que às vezes termina o dia e você fala, nossa, o dia hoje foi péssimo, nossa, que dia que foi hoje, hein? E aí você dorme e passa, agora se você se forçar pra lembrar as coisas boas que aconteceram, aí você vai ver que não foi um dia ruim, que foi um dia bom, que aconteceram muitas coisas boas, porque Deus vai falando com a gente assim, no nosso ouvidinho lá no fundo, e coisinhas assim bem pequenas, pequenas, pequenas coisas que estão nos grandes presentes mesmo da nossa vida. Então, eu tô fazendo isso no meu caderninho, que eu ganhei com muito carinho, você pode começar aí com um caderninho que você também tenha um carinho enorme, de alguém que te deu, ou compra um caderno, ou você faz um caderno, ou qualquer caderno que esteja aí, deixa do ladinho da sua cama com uma caneta, e vai lá, todos os dias, escrever, pensar, tenho certeza que você vai achar bons motivos pra agradecer o seu dia. Então, eu acho que deve ser uma experiência muito boa, bem gratificante, a gente vê quanta coisa boa, quanto presente bom a gente recebeu e a gente é grata. Eu espero que vocês também se animem aí, pra fazer um caderno de gratidão, acho que é muito bom, vale a pena, por mais que a gente pense, ah, imagina, mas comigo não, comigo não é assim, comigo tá tudo ruim, comigo tá, não tem nada que eu possa agradecer, tenta fazer, por uma semana, você vai ver quanta coisa boa que você vai ter pra colocar no seu caderninho. Eu quero então mandar um beijo pra vocês, do fundo do meu coração, com muito amor, muito carinho, e muita gratidão por vocês estarem aqui, assistindo os meus vídeos, compartilhando o meu dia a dia. Muito obrigada, eu sou muito feliz mesmo por ter vocês. Mais um beijo, vai? Mais outro. E fiquem com Deus. Tchau!